Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Fora Teneba telespetadores, GMN TV, no Vintes Nacional FM Toma, Cata. A tua ala con pandemia COVID-19, Papa Francisco Russo Saranehoto e a mundo Toma, a tua reza amiaman ida. Ida ne coincidi, ho solenidade, asunção do Senhor. Tambane, GMN TV, se hala transmissão direita, amu Papa Reza Usi Vaticano, no Arcebispo Dom Virgilio do Carmo da Silva, SDB, Husidili e a tua kualo Orsida Calan. Supernatal Comú Grifio do Carmo da Silva Comú Grifio do Carmo da Silva Comú Grifio do Carmo 81, пожалуйста, an cosmic voice do Carmo da Silva